Pessoal, mudando agora de assunto, vamos falar sobre a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Depois da análise de algumas emendas, o projeto voltou a avançar na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O texto está pronto para ser votado em primeiro turno pelo plenário. Por quatro votos a três, o projeto de lei do governador Romeu Zema, que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal, o RRF, teve parecer aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária em primeiro turno. Deputados que se opõem ao RRF mudaram a estratégia. Em vez de obstruir, partir para a votação do parecer. E ele foi colocado em votação, mas a base do governo teve mais votos. Foram a favor os deputados Rafael Martins, João Magalhães, Zé Guilherme e Tiago Cota. Foram contrários Beatriz Serqueira, Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes. Mesmo placar do projeto de lei complementar, que cria um teto de gastos para o governo, pré-requisito para a adesão ao regime. Essa proposta também é de Romeu Zema. Os dois textos voltaram para a Comissão de Orçamento depois de receberem emendas em plenário. Todas foram rejeitadas no parecer do relator, deputado Zé Guilherme, que foi seguido pela maioria dos membros da FFO. Agora, os dois projetos de lei votam ao plenário e podem ser votados em primeiro turno a partir desta quinta-feira. Não só oposição, nós também queremos votar. Uma vez que o projeto é importante para o governo, afinal de contas, é para cumprir uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Nós temos o prazo até dia 20 para o projeto de lei e a gente já tem uma margem de segurança. Mas nós temos também a votação de um PLC, que demanda 39 votos. Não são 39 deputados para a gente, 39 votos favoráveis. A gente está trabalhando essa questão junto com o nosso secretário de governo, com os líderes da base e vamos aguardar o trabalho intenso. Bem, no entanto, ainda na noite de ontem, da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal prorrogou por 120 dias o prazo para adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Ou seja, a data limite que encerraria no dia 20 de dezembro, como disse o deputado na reportagem anterior, ela foi estendida até o dia 20 de abril de 2024. A decisão foi publicada pelo ministro Cássio Nunes Marques. A ampliação do prazo foi solicitada ao STF pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também pelo presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, do MDB. Pelas redes sociais, Tadeu comemorou a prorrogação e afirmou que é a vitória do diálogo e da boa política, capitaneada pelo senador Rodrigo Pacheco, sobre o maior problema da história de Minas Gerais. Com a prorrogação do prazo por mais 120 dias, o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, disse que, apesar do texto já estar pronto para ser votado em primeiro turno pelo plenário, como mostramos ontem, a votação que aconteceu ontem, quarta-feira, na reportagem anterior, O projeto que tramita aí na casa está suspenso e a prorrogação do prazo servirá para construir um plano de pagamento da dívida que não penalize nem o servidor público e nem as estatais. A União, por meio da Advocacia Geral da União, manifestou ao Supremo Tribunal Federal que não se opõe à prorrogação do prazo para o adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Na prática, o governo federal concordou que o pagamento da dívida do Estado, atualmente na ordem de R$ 160 bilhões, seja suspenso por mais 120 dias. A AGU criticou o governo Zema e avaliou ainda como insatisfatória a implementação por parte do Estado das medidas necessárias para a adequada homologação do plano de recuperação fiscal.